É, Rafa, eu só gostaria, antes de começar a falar dos desafios, lembrar só de um ponto, a imprensa sofreu muito com críticas vindas principalmente de pessoas envolvidas com o trabalho da seleção, que responsabilizou boa parte da imprensa do voleibol, porque não é nem imprensa esportiva, porque o voleibol não tem espaço em todos os meios de comunicação, achando que essa imprensa esportiva voltada para o voleibol teve responsabilidade na demissão do Renan. A gente não tem esse poder, e a gente não faz um jornalismo para derrubar técnico, todos nós aqui somos jornalistas, todos nós aqui somos conscientes, pode pegar todas as nossas gravações, todas, de todos os programas que a gente fez, e vê se em algum momento a gente deixou de criticar o trabalho, os resultados que estavam aparecendo, e de como profissionais experientes também com o voleibol, de a gente traçar projeções, que esse é o papel do comentarista, esse é o papel do jornalista. Se existem jornalistas que estão fora da ética jornalística, nós não temos nada com isso, a gente não assina embaixo o que eles falam, a gente não referenda a opinião deles, nós temos a nossa própria cabeça, nós temos a nossa própria conduta, a gente não derruba ninguém, a gente só analisa, e com todo o respeito sempre. Perfeito, Cacá. Eu queria só falar uma coisa sobre isso também, porque é assim, as pessoas que estão envolvidas no meio querem muito crescimento da modalidade, e com o crescimento da modalidade, aumenta-se também o número de pessoas que estão comentando, aumenta a imprensa, a mídia cresce, então eles têm que estar preparados e acostumados a lidar com críticas, não é? Porque acho que tem muita gente que está preocupada muito com o seu cargo, e aí só quer que a gente faça elogios, que a gente trabalhe aqui como assessoria de imprensa, esse é diferente. A CBV faz o trabalho só de elogiar o trabalho, elogiar tudo, a mídia não é assessoria de imprensa para ficar só elogiando, a gente tem que fazer o nosso trabalho de, se não estiver bem, a gente tem que pontuar isso, só isso. Perfeito, Rafa. Sino embaixo.